O motorista sobreviveu ao incêndio que destruiu o caminhão bitrem. O acidente aconteceu hoje, ontem à tarde, na BR-277, em Laranjeiras do Sul. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o caminhão carregado com soja tombou no acostamento da rodovia sentido Curitiba e pegou fogo. Aí, como vocês acompanham nas imagens, o motorista, que é morador de Toledo, ele conseguiu sair sem ferimentos. A PRF, inclusive, precisou interditar a rodovia em ambos os sentidos para que o corpo de bombeiros pudesse combater as chamas.